Vamos ver quem pega essa, só dois da barreira, falta de longa distância É o Barba na bola, bateu bonito, passou muito perto E o Hulk se prepara pra batida, não tomou muita distância Esse é o botão do PC e o DJ Guimar DJ, 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 34, a maior do estado Aqui é Galo, aqui é Galo Tem na arena, é R&B e o homem, tem mais um golaço Aqui é Galo, aqui é Galo Tem na tropa, tem que fazer todo mundo, é PEC, PUS, 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 PUS Dessa gelada aqui hoje, tem jogo do Galo Dessa gelada aqui hoje, tem jogo do Galo O elenco, o programa time mais caro do Brasil Tem título, Lua, não passa dois, tem nenhum Aqui é Galo, aqui é Galo DJ, 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 34, a maior do estado Aqui é Galo, aqui é Galo Pra ter arena, é R&B e o homem, tem mais um golaço Aqui é Galo, aqui é Galo De trivela pro pretinho, só pra balançar o estádio PUS, 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 PUS Claro que malou, teve gol do Hulk de preso, o galão ganhou Claro que malou, teve gol do Hulk de preso, o galão ganhou Até eu matei, tem esporte, olha eu nem sou jogador Claro que malou A bola fugiu, Paulinho, bateu em cima do goleiro, Felipe Tranquilão né, e tá vendo o Atlético chegar outra vez com o Johan Vai carregar, vai bater dali, Johan!